Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje E hoje você sabia que a gente vai mostrar lançamento? Pois é, já tem muita coisa de lançamento A gente não aguenta mais esse calor, não é? Mas, tá valendo Louca pra usar uma roupa nova, uma roupa já com carinha de inverno Hoje eu estou vestindo um vestido de pelica Que já é um vestido que eu já tenho há um tempo Da Mini Mali Esse tipo de vestido é sempre um coringa Porque depois a gente pode usar com uma camisa por baixo Fazer uma sobreposição Então a gente usa sempre Meu sapato é da Boa Samaritana Olhem que sapato lindo, gente Alto, mas super, super confortável Porque no dia de gravação é um dia que eu ando o dia inteiro em cima do salto E com os sapatos da Boa Samaritana A gente não sente cansaço nenhum A Boa Samaritana vai até a casa da gente Tem modelos pra todos os estilos de mulheres Desde aquele salto baixo até o salto bem alto Sapatos muito femininos Mas o grande mote deles é o conforto Este sapato aqui que eu estou usando Para as telespectadoras feminíssima Ele custa 156 reais Muito bom, não é? Então dá pra ligar Que o pessoal vai na casa da gente No escritório, no trabalho Dá pra gente juntar umas mulheres Fazer um chá E chamar a Boa Samaritana E fazer boas compras A bolsinha é da Nizel Store Olhem que bolsa charmosa, gente Não é o máximo? Ela é linda, não é? E o óculos é da Penelope Tricô Que é a nossa nova parceira aqui no programa Não saiam daí porque o programa está super bacana E eu quero que você faça o tour junto comigo